Fala meu povo tudo de boa reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera E aí como vocês estão como está o nível do seu hype cara como é que tá o teu hype para próxima DLC do Destiny como é que tá em a casa dos lobos vai ser da hora na terça-feira passado nós assistimos uma live falando sobre as novidades no geral da DLC casa dos lobos coisas muito da hora foram reveladas armas com 365 de dano é nível 34 podem dupar qualquer arma ou armadura lendária e zaz e zaz e nós já pudemos saber tudo isso e pudemos saber também um pouquinho só a mais sobre os novos modos de jogo como Trials of Os Heroes né mas hoje às 15 horas vai sair uma live da Band da própria Band do mesmo esqueminha como foi a live terça-feira só que essa vai ser com novidades apenas da Trials of Os Heroes eles devem trazer alguma informação aqui ou acolá sobre outros modos de jogos sobre algo a mais sobre a DLC casa dos lobos né mas o principal vai ser para falar sobre o modo Trials of Os Heroes o que é que eles vão quais são os itens que vai vir como vai ser a questão de do modo de jogo em si e tudo mais pois então o Ice Wolf decidiu repetir a live que ele fez na última terça-feira que por um acaso eu não pude participar por estar ocupado na faculdade né eu me atrasei e perdi a live inteira mas eu estou me comprometendo com vocês em participar dessa Live hoje vai ter uma Live no canal dele na mesma hora da Live da Band e o que que a gente vai fazer lá a gente vai comentar sobre as novidades ao vivo se você não entende o inglês muito bem se você não tem o conhecimento do inglês vai ficar perdidaço vendo a Live da Band cola lá na Live da gente que a gente vai traduzir vai comentar vai bater um papo e depois quem sabe alguma gameplay no Crisol ou alguma raid só para finalizar com chave de ouro cara vai ter lá o Ice Wolf vai ter eu reizinho né o mais lindo muito lindo e sensual da Live vai ter o do mal o sonhador vai tá lá eu acho que o Max também vai estar lá meu brother Max vai estar lá também eu acho o Nier talvez ele apareça por lá cara é uma galera muito massa do Destiny vai vai ter mais gente provavelmente eu não vou tem como lembrar de todos de todos aqui agora mas vai ser muito da hora assim que sair o link assim que eu tiver o link nas minhas mãos eu vou deixar aqui na descrição junto com o link da Live do da Band né da Live oficial para vocês que quiserem acompanhar a Live direto e não ligarem para a minha voz chata e horripilante você assiste a Live da Band mas eu convido a você a participar sim que é bem da hora essa interação com a gente ó a parceria dos youtubers tá se fortalecendo cada vez mais e eu vou lá ajudar eles ensinar como é que jogam Crisol de verdade saca ai ai modéstia a parte eu vou lá e vai ser bem legal galera tenho certeza mas é esse foi o vídeo um anúncio eu tenho outro anúncio bem legal para fazer mas eu vou guardar vou guardar para um futuro bem próximo bem legal essa vai ser esse esse anúncio que eu dei agora foi a interação entre os youtubers com vocês a próxima interação vai ser entre mim e vocês eu não vou dar mais spoiler vai ser isso já tá já tá criado aí depois eu falo mais já é eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu gostei Compartilha o vídeo nas suas redes sociais Facebook Twitter Google Plus chama seu pai sua mãe seu irmão sua irmã todo mundo da sua família para ver o vídeo reizinho manda um abraço e um beijo meu para eles manda inscrever no canal e se você não for inscrito também se inscreve para ajudar bastante aí galera mais uma vez eu ficando por aqui fiquem todos bem valeu falou tchau